Como a revelação de Jesus Cristo, este livro é chamado de Apocalipse, que deriva de uma palavra grega, que significa revelado ou descoberto. Esse livro é uma manifestação do Senhor Jesus Cristo, e uma revelação de sua autoridade, de seu poder, e de seu papel, preeminente no plano de salvação do Pai. O livro também revela informações muito importantes sobre os acontecimentos que levam à segunda vinda, e ao milênio. O apóstolo João, o amado discípulo de Jesus Cristo, é o autor desse livro. João foi preordenado a escrever as coisas registradas no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, foi escrito em uma época, em que os cristãos enfrentavam falsos ensinamentos, apatia e severa. Essa perseguição veio, provavelmente, pelas mãos dos oficiais romanos, nas duas últimas décadas do primeiro século depois de Cristo. João escreveu da ilha de Pátimos, no mar Egeu, cerca de 100 quilômetros a sudeste de Éfeso. O apóstolo João escreveu uma mensagem de esperança e incentivo aos santos da sua, e da nossa época. Os primeiros três capítulos de Apocalipse foram dirigidos, especificamente, aos sete ramos da igreja na Ásia Menor. Devido à intensa perseguição, os santos precisavam muito da mensagem de incentivo encontrada em Apocalipse. Deus ordenou ao apóstolo João, que escrevesse sobre o fim do mundo, e que suas palavras chegariam aos gentios, e aos remanescentes de Israel nos últimos dias. Embora seja cheio de imagens e símbolos, que nem sempre são fáceis para os leitores modernos entenderem, os temas desse livro são simples e inspiradores. O apóstolo João descreveu as condições da igreja em sua época, e escreveu sobre acontecimentos passados e futuros. O livro de Apocalipse contém uma das poucas passagens nas escrituras, que descrevem a guerra pré-mortal no céu e apresenta uma visão geral inspirada da história do mundo, concentrando-se particularmente nos últimos dias, e no milênio. Seus temas principais incluem o papel de Jesus Cristo na realização do plano de Deus, a mão de Deus na história da Terra, a segunda vinda de Jesus Cristo, e a destruição do mal, e a promessa de que a Terra se tornará um lugar celestial. O livro também explica, que haverá uma vitória permanente do bem sobre o mal, e do reino de Deus sobre os reinos dos homens, e de Satanás. Resumo. Apocalipse capítulo 1 ao 3. João tem uma visão de Jesus Cristo. Ele escreve mensagens individuais para sete igrejas na Ásia, essas mensagens incluem elogios, admoestações e promessas aos santos viéis de cada ramo. Apocalipse capítulo 4 ao 11. João tem uma visão de Deus entronizado no reino celestial, do Cordeiro de Deus, e do livro selado com os sete selos. Ele tem visões relacionadas à abertura de cada um dos selos. Aqueles que têm o selo de Deus em sua testa, receberão a proteção de Deus nos últimos dias. João vê guerras, pragas e muitos outros acontecimentos, que precederão a segunda vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 12 ao 16. João tem uma visão da guerra nos céus, e de sua continuação na terra. Ele ensina que as forças do mal, buscam destruir o reino de Deus na terra. Nos últimos dias, o evangelho será restaurado na terra em sua plenitude pelo ministério de anjos. Serão feitas preparações para a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 17 ao 22. A Babilônia espiritual se espalhará, sobre a terra. Após os santos fiéis estarem reunidos, a Babilônia cairá, e seus apoiadores lamentarão. Os justos serão convidados à ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Satanás será preso, o milênio terá início e Cristo, reinará pessoalmente sobre a terra. Os mortos serão julgados. A terra receberá sua glória celestial.